Rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, a gente tá aqui pra fazer um vídeo bem legal Que a gente vai explodir mais de 1 milhão de TNTs aqui no Minecraft, beleza? Então eu quero ver quem é mais rápido que a TNT deixando o like, beleza? Então ó, eu vou acender essa TNT, eu quero ver quem vai ser super rápido e vai ser mais rápido que essa TNT, beleza? Então vamos lá, vamos ver quem vai ser rápido em 3, 2, 1 e deixa o seu like! Vamos ver! Será que vocês conseguiram deixar o like? Comenta aí embaixo se vocês foram mais rápidos que a TNT, beleza? Mas bom galerinha, hoje a gente vai explodir essa bola gigantesca de TNT, olha isso! Olha o tamanho dessa bola de TNT! Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que aconteceria se o computador de vocês explodisse essa bola de TNT Olha, eu tô bem preocupado com o meu computador Eu espero que ele fique bem, porque sério, eu tô preocupado de verdade Porque tem muita, mas muita TNT ali mesmo Mas antes de explodir essa TNT, galera, eu quero apresentar pra vocês algumas TNTs também que eu coloquei aqui nesse mod, beleza? Ó, aqui tem várias e várias TNTs super legais que eu nunca vi antes, tá ligado? Por exemplo, essa easter egg TNT, o que será que ela faz? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aí O que que essa easter egg faz? O que que faz? O que que faz? Caraca, será que é tipo aleatório? Meu Deus Meu Deus, vai pegar lá Será que pegou ali? Por muito pouco, deixa eu ir mais pra longe Deixa eu ir mais pra longe Caraca Simplesmente transformou tudo em abóbora E acho que isso daqui é melancia, né, no Minecraft Não, melão Caraca, velho Eu achei que ia explodir a nossa bola de TNT antes do esperado Meu Deus Que medo, tá Essa nuclear, eu já sei o que faz Ela não é assim tão legal Mas, tipo assim, dá pra brincar, tá ligado? Eu quero ver as outras Tipo essa daqui, ó Animal TNT O que que uma animal TNT deve fazer? Vamos ver Será que vai spawnar bicho? Será que vai spawnar alguns mobs? Caraca, spawnou mesmo Caraca, eu acertei Deixa eu dar um dificult zero Só pra os mobs agressivos não ficarem aqui Caraca E o sand de firework? Será que é... Não sei, na verdade Vamos ver Alguma coisa é com areia Com certeza, né Cai um monte de areia Que da hora, velho Gostei dessa Essa eu realmente gostei muito Vamos ver Essa aqui Float Não, eu não vou explodir essa TNT firework Eu acho que é igual a da areia Só que com TNT Será? Vai chover TNT? Meu Deus Meu Deus Será que pegou na bola? Meu Deus Qual a chance de a gente ter pegado? Não pegou Mano Caraca Eu achei que ia pegar agora Eu achei muito Tá chovendo TNT até agora Caraca Galerinha De sério Eu achei que agora A gente já era Meu Deus Tá Essas de casa e tudo mais Eu acho que elas só vão fazer uma casa mesmo Então eu não vou fazer De mineração Deve minerar Olha Tem uma TNT aqui de 500 vezes Será que ela é tipo 500 vezes mais forte Que uma TNT normal? Vamos testar ela Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Será? Vamos ver Vamos ver aí Será que ela é 500 vezes mais forte? Ai meu Deus Ai meu Deus Começou a dropar FPS Começou a dropar FPS Ai meu Deus O que que tá acontecendo? Mano Galerinha Olha o tanto que abriu Essa cratera Com uma TNT dessa Olha Se vocês deixarem muito like nesse vídeo Tiver muito comentário Eu faço explodir um milhão dessa Se o meu computador não morrer hoje Beleza? Então tá Vamos ver só mais algumas E a gente vai pro momento mais esperado Que é Ah um milhão de TNT Graft Metal Shower Espiral TNT Eu quero ver o que que faz Será que vai tipo Ah não sei Vamos dar Eita Eita Saiu voando um monte de TNT Mas achei que ia ser um espiral Tudo mais Tá ligado? Não mas Ficou legal Ficou legal Eu sei que aqui do outro lado do mod Também tem algumas Tá ligado? Tem uma chamada Hell's Gate Eu tô com um pouquinho de medo desse nome Pra quem entendeu Entende de inglês Sabe Vamos ver o que que isso vai fazer Meu Deus Meu Deus Caraca Transformou aqui no Nether Caraca A TNT simplesmente fez um portal do Nether Que da hora Caraca Eu gostei dessa Essa é maneira Nossa Gostei 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 Tá Essa daqui Montanha Removador de montanha Tá ligado? Topo de montanha Poçaí Não deve ser de água Deixa eu ver se tem alguma Que me interessa Dustball A revolução Ixi Vamos ver o que que essa faz Ela só joga um monte de TNT pra longe Tá ligado? Eu achei que ia ser mais legal Pelo nome O que que é esse nome aqui? Meu Deus O que que isso faz? Eu tô com um pouco de medo Meu Deus O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não aconteceu nada? Ai meu Deus Que susto Mano Que isso? Nossa Gostei dessa Essa me surpreendeu Confesso pra vocês Essa me surpreendeu demais Mas agora galera Chegou a hora Chegou a Oh Tá explodindo já? Ah não Ah não Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar outro mundo Com TNTs Eu quero ver elas explodindo Eu quero explodir elas Foi sem querer Não Eu vou criar outro mundo Eu vou criar outro mundo Meu Deus Olha isso Meu Deus Tá explodindo Eu não vou criar nada não Vai Meu Deus Tadinho do meu computador Mano 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 do céu Tá explodindo isso daqui Faz Muito tempo Pra vocês terem uma noção Olha isso Meu Deus Caraca Isso aqui Tipo assim Já foi acho que dois dias Do Minecraft Explodindo Tá ligado E eu tô meio que lagado No meu próprio servidor Se eu quiser tacar um bloco Aqui Não vai Não vai Tô apertando Ok Não vai Então quer dizer que Vai ficar assim Pra sempre Olha isso Não para Simplesmente não para Tá assim faz muito Mas muito tempo já Nem tem mais As TNTs Vou até tirar o som Porque tá complicado Nem tem mais As TNTs E ainda tá explodindo Olha isso Mano do céu Eu quero muito Ver o resultado disso Porque juro Tá muito tempo Já acontecendo isso E nada E nada de voltar Tá ligado Caraca Eu vou esperar Então acabar E eu quero só ver O que que vai acontecer Comenta aqui embaixo Será que vai ficar Um buraco gigantesco E quanto tempo Vai demorar Pra acabar Agora por exemplo Acabou né Só que ó Vai voltar Vai voltar Explodir Olha lá Eu não sei Eu não sei Se meu Minecraft bugou Eu não sei Se vai ficar assim Pra sempre Eu não sei Só sei que tá assim Faz muito tempo Então eu vou esperar Eu vou esperar Voltar E quando eu voltar Eu quero mostrar O resultado final Pra vocês Eu só espero Que seja logo né Porque eu tô esperando Aqui faz muito 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 tempo Então Olha Eu já volto Pra mostrar Pra vocês É galera Não deu muito bom Não Simplesmente O meu Minecraft Simplesmente Crashou Acabou com tudo Tá ligado E eu não consigo Abrir o meu outro mapa Tipo assim Não abre mais Travou naquele loop Infinito De ficar 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 Explodindo E simplesmente Não abre mais O mundo Tá ligado Mano Eu não achei Que seria tão forte Porque uma vez Eu fiz isso daqui Há muito tempo Atrás Só que não Deu tão ruim Não foi tão ruim Mas eu acho Porque aqui tem muito mod E também tem os mods Das TNTs Tá ligado Então é por isso Que aconteceu isso Nossa É sério É sério Eu tô impressionado Juro Ficou tipo Uns 3 dias Do Minecraft Só explodindo 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 E eu lá Esperando 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 Caraca Eu não contava Com isso Sério Ó Mas se vocês Deixarem Bastante like Aqui nesse vídeo Eu vou tentar Fazer com aquela TNT Que aumenta 500 vezes Tá ligado Não tem como Eu usar ela No Wordedit Eu vou ter que Colocar TNT Por TNT Então Vocês tem que Deixar muito like Porque vai demorar Demais Pra mim fazer isso E eu vou chamar O Trevinho Também Pra me ajudar Nessa missão Porque né Se eu vou ter que Colocar um monte De TNT Ele também Vai ter que Colocar Então ó Eu quero ver Todo mundo Deixando like Aí no vídeo Beleza Se inscreve Aí no canal Também E ativa O sininho Pra vocês Não perderem Nenhum vídeo Beleza Tem um soldado Aqui Então é isso Galera Até o próximo vídeo Não esquece De deixar o seu like Se vocês querem Esse vídeo Beleza Se inscrever No canal Ativar o sininho E é isso Já teve um vídeo No canal Hoje E amanhã Tem mais dois vídeos No canal Todo dia Tem dois vídeos Beleza Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau